A minha família foi construída por um pai e mãe, onze filhos. Cada um escolheu o seu ramo. O meu ramo foi a campo. Hoje sou agricultor, sinto bem e gosto do que eu faço. Estou com a minha família. A agricultura é uma base fundamental da família. Recebi muita formação. Fiz formação na estufa, fiz formação também em outras áreas. Através de pequenas estufas que apareciam, as coisas estão mudando. Já abrigo as estufas. Hoje já temos uma estrada, graças ao projeto Criasa. E há mais produtores, mas com mais produção, nós tivemos uma dieta alimentar equilibrada. Hoje em dia, Santo Mé é um país verde, que dá muita comida. É só pôr na terra. O que eu desejo diretamente para o Santo Mé e meus filhos. Que possa haver mais formação, possa haver mais sementes. E nós podemos trabalhar com êxito.